O projeto Gnome lançou recentemente o Gnome 47.1, fazendo a primeira atualização de manutenção do seu mais recente ambiente de trabalho, o Gnome 47, também conhecido como Dender. Esta atualização é significativa, pois aborda vários bugs e travamentos que os usuários têm experimentado, ao mesmo tempo em que introduz várias melhorias destinadas a aprimorar a experiência geral do usuário. O foco principal do Gnome 47.1 é tornar o sistema mais amigável ao usuário e corrigir problemas que foram relatados pelos usuários. Então, vamos dar uma olhada. A acessibilidade é crucial para usuários com diferentes necessidades. O Gnome 47.1 melhorou o recurso Configurações Rápidas, tornando mais fácil para todos acessarem configurações importantes rapidamente. Essas melhorias ajudam os usuários que podem depender de leitores de tela ou outras tecnologias assistivas, garantindo que eles possam navegar e controlar seu ambiente de desktop de forma mais eficaz. A atualização também traz refinamentos visuais. A precisão das sombras ao redor das caixas internas foi melhorada. Esta mudança faz com que a interface pareça mais limpa e visualmente mais atraente, pois as sombras podem ajudar a distinguir diferentes elementos da tela. O preenchimento irregular no cabeçalho de notificação foi corrigido, resultando em uma aparência mais refinada das notificações que aparecem na tela. O Gnome 47.1 aborda vários problemas de layout, particularmente com o novo estilo de diálogo. Essas correções garantem que as janelas pop-up de diálogo que solicitam a entrada do usuário sejam exibidas corretamente e sejam visualmente consistentes em todo o ambiente diário de trabalho. Com o uso crescente de tablets e outros dispositivos de entrada, o Gnome 47.1 introduz vários aprimoramentos relacionados a essas tecnologias. A interface de configuração do tablet agora suporta cores de destaque, permitindo que os usuários personalizem ainda mais sua experiência. O sistema agora detecta dispositivos primários preferidos com mais precisão, garantindo que os usuários possam alternar facilmente entre seus dispositivos sem complicações. A atualização também aprimora a maneira como o sistema reconhece e gerencia dispositivos tablet, tornando-o mais fácil para usuários que utilizam canetas e tablets gráficos para seu trabalho ou hobbies. Epifani, o navegador da web incluído no Gnome, recebeu atualizações notáveis nesta versão. Os usuários agora podem adicionar favoritos enquanto navegam no modo anônimo, um recurso que permite navegação privada sem armazenar histórico. A atualização desabilita os atalhos de navegação por abas na visão geral das abas, simplificando a navegação e reduzindo a confusão. No modo de aplicativo da web, o navegador não armazenará mais instantâneos de página, o que pode ajudar a economizar espaço e melhorar a privacidade. Dicas de ferramentas foram adicionadas às linhas de tags de favoritos, fornecendo aos usuários informações adicionais rapidamente. Menorias foram feitas na caixa de diálogo que ajuda os usuários a selecionar certificados de segurança, facilitando o gerenciamento de conexões seguras. Várias outras áreas do Gnome também foram aprimoradas. GVFS, abreviação de Gnome Virtual File System, recebeu atualizações para melhor manuseio do OneDrive, o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft. Isso significa que os usuários podem esperar uma experiência mais suave ao acessar seus arquivos do OneDrive por meio do Gnome Desktop. Software Bnone. Este aplicativo, que ajuda os usuários a instalar e gerenciar software, teve pequenas melhorias. Isso inclui melhorias na caixa de diálogo de envio de revisão e na funcionalidade para DKMS, abreviação de Dynamic Kernel, Modules, Suporto e Plugins Snap. Ele também corrige um problema que afetava como as versões do pacote eram exibidas durante as atualizações, garantindo que os usuários tenham informações precisas. O centro de controle do Gnome, que é o aplicativo de configuração do ambiente de trabalho, também foi atualizado. Os usuários agora podem inserir nomes de domínio totalmente qualificados no diálogo sobre o que é útil para fins de rede e identificação. As imagens em miniatura dos planos de fundo foram melhoradas, facilitando a seleção de papéis de parede pelos usuários. Um problema de redimensionamento na linha de formato de hora foi resolvido, garantindo que as configurações de hora sejam exibidas corretamente em janelas menores. O painel da área de trabalho remota não mostrará mais a opção área de trabalho remota se o aplicativo de área de trabalho não remota não estiver instalado, desobstruindo a interface de configurações. Para usuários que utilizam tablets Wacom, o painel Wacom teve várias melhorias. O suporte a DPI Auto foi adicionado para tablets e imagens de caneta, garantindo que tenha uma aparência nítida em telas de alta resolução. O painel agora pode gerenciar controles remotos externos, como controles remotos de TV, tornando versátil para diferentes dispositivos de entrada. Os botões de mapa para dispositivos de fallback foram restritos para evitar confusão. O painel agora oferece suporte a ativos recoloríveis, permitindo melhor integração com temas escuros, modos de alto contraste e cores de destaque. Junto com essas melhorias, o GNOME 47.1 corrigiu vários bugs relatados pelos usuários. Algumas correções importantes incluem problemas com janelas sendo desbocadas em monitores dimensionados foram resolvidos, melhorando a experiência geral do usuário. Problemas com redimensionamento aleatório de janelas também foram corrigidos, tornando mais fácil para os usuários manterem seu layout preferido. NOME 47.1 é uma atualização significativa que melhora a estabilidade, usabilidade e apelo visual do ambiente de desktop e GNOME. Ao focar na acessibilidade, consistência visual e gerenciamento aprimorado de dispositivos, esta atualização visa proporcionar uma experiência mais suave e agradável para os usuários. As atualizações do Epifani, do GNOME Software e do Centro de Controle do GNOME, juntamente com as muitas correções de bugs, demonstram o comprometimento do projeto GNOME em melhorar continuamente seu ambiente de trabalho. Para aqueles interessados em experimentar esses novos recursos, o GNOME 47.1 já está disponível no repositório estável de várias distribuições Linux populares. Os usuários podem esperar uma experiência mais refinada ao explorar as funcionalidades atualizadas do ambiente de trabalho. É isso por aqui. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e vejo você no próximo! Legenda Adriana Zanotto